E aí? Na expectativa de abrir essa janela e olhar pra uma verdade entre eles Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't alone Take me back to an age when the world fell small Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day when we weren't... Gente, voltamos para o mesmo lugar, para o mesmo calpão da primeira vez Onde sofremos o golpe, mas calma, dessa vez vai ser diferente Assim esperamos, né? Oi, gente, eu sou a Id Eu sou o Sales Nós somos os Viciados em Aventuras E hoje estamos aqui pra contar um pouquinho da nossa história Estamos dentro do nosso ônibus novamente, né amor? E vamos resumir um pouco aí de tudo o que está acontecendo pra vocês Sonho recomeçando E o que que aconteceu? Nós compramos um ônibus há um tempo atrás Colocamos uma empresa aqui de Itajaí pra fazer a construção Levamos um golpe, um novo sócio entrou, comprou essa empresa Nos passou um orçamento que a gente considerou um descaso Não queria considerar o valor que a gente já havia dado Porém, depois de um tempo... A gente entrou de forma extrajudicial Desde o início a gente sempre foi... Explicou aqui que a gente não ia divulgar o nome da empresa Porque a gente ia tentar um acordo extrajudicial E foi exatamente isso que aconteceu, né? A gente entrou, a gente pegou um advogado A gente tentou de todas as formas tentar resolver isso amigavelmente Extrajudicial E graças a Deus foi isso que aconteceu, né amor? A gente fez toda a documentação O advogado entrou em contato com o novo sócio que tinha comprado a empresa E ele se disponibilizou a nos fazer uma proposta aí Que estava dentro do que a gente estava buscando Sim, o valor ficou considerável, né? Aumentou um pouco o valor do que a gente tinha no primeiro acordo Com o primeiro dono e a primeira empresa Porém, ele considerou o valor Que era o 50% do valor que a gente já havia dado pro antigo dono O que facilitou muito pra gente, né? Então, gente, resumindo A gente trouxe o ônibus novamente aqui pra Itajaí Ele está no mesmo galpão que a gente tinha iniciado o nosso projeto E ele está sendo feito o nosso projeto, o nosso motorhome Ele está sendo continuado A gente ficou com muito medo de tudo isso Porém, com o advogado, com a assessoria do nosso advogado A gente fez todo o contrato, tudo certinho, tudo especificado A gente tem um prazo de término do projeto que são quatro meses E graças a Deus a gente está na expectativa que tudo vai dar certo Vai ser finalizado da melhor forma possível E o que a gente não queria desde o início É que a gente tivesse que entrar no meio judicial, né? Porque a gente sofreu muito com tudo isso Então, cada vez seria muito mais pesado pra gente Não foi só a questão do dinheiro, né? Era a questão também do desgaste, do sonho destruído Mas graças a Deus e a tudo isso as coisas estão se encaixando Hoje a empresa está bem diferente aqui, né? Com abertura, novos funcionários Então a gente está bem confiante, vocês podem ver aqui, né? A gente está acompanhando Na única já estão sendo finalizadas É isso Então está bem bacana A gente está muito confiante na expectativa de que vai dar tudo certo E a gente vai estar mostrando pra vocês passo a passo E só mais um detalhe ali A gente quando refeixou agora o contrato com essa empresa Com o novo sócio da empresa Que agora já é outro nome A gente combinou de pagar por etapas Então eles vão finalizar a primeira etapa agora A gente vai fazer o pagamento dessa etapa Eles vão terminar a segunda parte do projeto A gente vai pagar Então pra isso a gente nos trouxe mais segurança, né? A gente consegue vir aqui avaliar o serviço E a gente vai pagar realmente só após do... Isso, exatamente E aí há uma última parte assim que finalizar o trabalho Mas a gente está na expectativa, né? De que aí em quatro meses o nosso busão vai estar pronto E a gente vai estar rodando ele pelo mundão Era isso que a gente queria passar pra vocês, né? A gente demorou um pouco pra dar esse feedback Porque a gente estava viajando Mas a gente realmente queria contar como tinha finalizado essa história E a gente agradece a Tome de Coração por acompanhar E em breve, em três, quatro meses O nosso ônibus vai estar pronto E a gente vai fazer um vídeo mostrando de como ficou o nosso sonho realizado Isso aí E gente, agora é só a gente vai aproveitar E vai mostrar mais ou menos como é que está A parte elétrica e da única Claro que isso aqui ainda não está pronto Mas é o básico que tem A parte elétrica, 90% já foi toda passada O isolamento foi feito a primeira parte Ainda vai ter mais A parte elétrica e hidráulica daqui vai ser do outro lado Que ainda tem algumas coisinhas pra ser feita Mas... Já está em andamento Aqui vai ficar pia, bancada Banheiro Banheiro Vai ficar aqui A cama E olha só, gente Capricho Tudo passadinho É isso aí Em breve nosso blusão está pronto Grande abraço Tchau